Música Olá, no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A crise já acabou e a economia do Brasil está crescendo. A afirmação é do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele falou hoje da situação econômica do país e da importância das reformas com exclusividade aqui nos estúdios da NBR durante o programa Por Dentro do Governo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, foi recebido pelo presidente Laerte Rimuli na sede da EBC, a empresa Brasil de Comunicação. Henrique Meirelles foi o primeiro entrevistado do programa Por Dentro do Governo da TV NBR. Programa que ganhou um novo formato e tem a parceria da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República. Na entrevista, Henrique Meirelles falou sobre a perspectiva de crescimento da economia em 2017. Disse que a crise acabou e que o país está criando empregos. Ele falou também sobre a Previdência. Disse que a reforma da Previdência é importante para o país porque é a garantia de pagamento aos aposentados. É muito importante que nós possamos garantir a todos os brasileiros que eles vão sim receber a sua aposentadoria de acordo com o seu merecimento e a sua expectativa. E isto é fundamental para que as contas públicas brasileiras possam continuar equilibradas, a inflação baixa, como está, e os juros caindo, como estão. Henrique Meirelles ainda respondeu perguntas de internautas nas redes sociais. Ministro, então vamos falar de uma outra reforma? Vamos falar da reforma tributária? O que nós estamos pensando é simplificar o sistema. Para ir em última análise, beneficiar o cidadão e a cidadã. Isto é, você, quando for pagar o seu imposto, possa fazer isso de uma maneira mais simples, em que tome menos tempo. E as empresas também, que pagam impostos sobre cada produto, que possam também ter um sistema mais eficiente de pagamento. O ministro também respondeu perguntas de radialistas e jornalistas de outros estados. São Paulo, por exemplo, quis saber do apoio do governo aos pequenos empreendedores. O importante para o pequeno empreendedor é que a economia esteja crescendo, que os juros estejam caindo, para que ele possa, em primeiro lugar, ter possibilidade de vender os seus produtos, de vender as suas criações, de vender tudo aquilo que é criado pelo seu empreendimento. E também que ele possa se financiar a juros menores, o que está, aos poucos, acontecendo com a queda da Selic. Meireles falou que a nova lei trabalhista, que entra em vigor em novembro, vai gerar mais de 6 milhões de empregos. E afirmou que a projeção atual de crescimento da economia no próximo ano de 2% deverá ser revisada. Todos os indicadores mostram que é muito provável que seja um crescimento acima disso. Muitos analistas já estão prevendo, em média, 2,7 para 2018, mas essa previsão está crescendo. Então, existem já uma previsão de que isso pode atingir 3%. Nós vamos fazer uma revisão proximamente, mas não me surpreenderia se na nossa próxima previsão já tiver acima de 3% de crescimento para o ano de 2018. As contas do setor público consolidado, que inclui o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais, registraram déficit de 21 bilhões e 250 milhões de reais em setembro. Em comparação com setembro do ano passado, o resultado já melhorou e foi 20% menor. Os números são do Banco Central e não incluem os gastos com os juros da dívida pública. O Dia do Comerciário é comemorado nesta segunda-feira, 30 de outubro. E segundo o Ministério do Trabalho, os setores de comércio e serviços estão entre os que mais empregam no país. No mês passado, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho apontou o comércio como o segundo maior destaque na criação de vagas. Foram gerados 15 mil novos postos de trabalho, sendo mais de 13 mil no comércio varejista. Comércio e serviços são responsáveis por mais da metade de todas as riquezas produzidas no país. E ainda de acordo com o Ministério do Trabalho, o comércio sozinho emprega cerca de 9 milhões de trabalhadores. O Dia do Comerciário foi criado na década de 1930, durante o governo de Getúlio Vargas. A bandeira tarifária para o mês de novembro será vermelha no patamar 2. Isso significa uma cobrança extra de R$ 5,00 na conta de energia a cada 100 kWh consumidos. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, não houve evolução na situação dos reservatórios das usinas hidrelétricas em relação ao mês anterior e é preciso reforçar o uso consciente e o combate ao desperdício. As bandeiras tarifárias variam para dar esse sinal aos consumidores. O patamar 2 indica a necessidade de operar usinas térmicas mais caras para compensar a geração por hidrelétricas com a falta de chuvas. E vamos voltar ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Ney Pereira, que traz os detalhes sobre a recuperação da saúde do presidente Michel Temer. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde a todos. Olha, Thaís, o presidente Michel Temer deve receber auto-hospitalar a qualquer momento. Nós recebemos a informação de que essa alta deve sair agora a partir do meio-dia. Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a noite da última sexta-feira, quando passou por uma cirurgia de desobstrução da uretra. Em seguida, ele foi levado para uma unidade de terapia semi-intensiva. Por meio de uma nota divulgada neste domingo, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República informou que, na manhã de ontem, o presidente passou pelo procedimento de retirada da sonda vesical e que o estado de saúde do presidente é estável. Mesmo recebendo essa alta, o presidente deve permanecer em São Paulo até a próxima quarta-feira. Até lá, ele vai ficar em repouso em sua casa, na capital paulista. Eu volto com você no estúdio, Thaís. Muito obrigada, Ney, pelas suas informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho